E aí galera, beleza? Primeiro momento quero agradecer vocês aqui por estar assistindo o meu vídeo, né? Eu tenho feito algumas outras postagens aí, que graças a Deus tem ajudado bastantes pessoas aí pelo nosso Brasil. A questão da carretinha basculante, que faz a articulação e melhora bastante aí pra embarcar e desembarcar a lancha. E hoje a dica é o seguinte, aproveitei o domingão pra justamente fazer uma revisão, uma revisão na carreta pra verificar a questão da manutenção aí, se tem algum problema. E o principal problema aqui hoje é a roda. Eu vou mostrar depois pra vocês aqui. A roda deu um problema primeiro no rolamento e a questão principal é o vencimento do pneu, né? A durabilidade. Porque na carreta, a carreta ela anda muito pouco, pelo menos comigo. Não sei muitos de vocês aí que usam carretinha direto. Mas eu só uso pra transportar lancha, então o pneu acaba ficando com os castelos altos, né? O desgaste demora muito e a durabilidade do pneu são de 5 anos, pelo menos é a recomendação do fabricante. E a minha carretinha, eu comprei ela em 2012, zero, veio com os pneus novos. E hoje já estamos em 2020, em janeiro de 2020. Então essa borracha já está toda ressecada. Ressecou bastante. E também os rolamentos da carreta estão com problema. O pneu tá comendo irregular. O negócio tá complicado. Eu vou fazer um outro vídeo aqui pra vocês. Pra mostrar pra vocês aqui como é que tá a situação. Bora comigo? Então pessoal, fazendo a revisão aqui, aproveitando o domingão pra fazer manutenção na carretinha. Olha o pneu aqui que deu um problema. Na verdade esse pneu, ele já veio na carretinha de quando eu comprei ela em 2012. Então ele já tá com a borracha vencida. Ele tá todo ressecado. Não sei se dá pra ver no vídeo aí. E olha como é que tá aqui. Ele tá empenado o pneu. A borracha, ela tá fazendo um zigue-zague. Vou girar aqui pra vocês verem. Olha aí. Tá dando um pulo pra lateral, na verdade. Então a carretinha, como ela roda pouco, Tem que tá de olho no pneu. E o pneu, ele tem a validade. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Esse pneu aqui, ele foi fabricado... Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Não sei se... Pronto. Esse 0412, quer dizer que foi na quarta semana do ano de 2012. Estamos em janeiro de 2020. E a validade do pneu, teoricamente, a recomendação do fabricante são 5 anos, né? Depois disso aí já tá em risco. E ele começou a comer o pneu também, o desgaste aqui, regular. Como vocês podem perceber, é o rolamento que também tá com problema. Já vou fazer a troca do rolamento. E ontem eu andei com a carretinha vazia, que eu aproveitei pra transportar um material. E quando eu retornei, eu levei o material, quando eu retornei, ela vinha fazendo um barulho danado. E um outro problema que eu identifiquei também, fazendo revisão nas soldas. Aqui, ó. Próximo do amortecedor, a solda trincou. Eu já vi a soldada aqui ao lado, que tava trincada, e agora trincou do lado aqui. Já vou providenciar também a solda. Ela tá corrigindo isso aí. Aqui atrás eu revisei. Esse aqui é um step que eu vou instalar ele aqui também. Depois eu faço um outro vídeo pra vocês. Vou tá fazendo a instalação dele aqui pra andar com o step. Como o do carro cabe certinho aí. E eu vi também que o amortecedor tá com uma folga aqui, ó. Ó. Um barulho danado. Tem que trocar essa bucha aí, tamo. Que o amortecedor tá bom. Então é isso aí, pessoal. E aqui, reforçando aqui a articulação, né? O sistema basculante. Aqueles que ainda tem dúvida. Vou tirar aqui o pino que faz o... O travamento. Vou tentar levantar aqui que eu tô filmando com a mão. Vamos ver se dá pra vocês verem. Aí. Deixa eu segurar aqui. Deixa eu ver se dá pra entender aí o esquema aí, ó. O perfil superior. E lá em cima. Lá atrás, lá onde ele faz a quebra, né? Deixa eu baixar aqui. Tinha até pesado. Ó. Vou tentar filmar por baixo. Pra ver se dá. Olha aí. Já passei até uma tinta aqui. Passei uma tinta branca. A tinta que tinha hoje, tava enferrujada aqui dentro. Passei essa tinta branca e passei uma graxa. Esse parafuso aqui também não tava muito apertado. E tava um barulho doido. E a fiação passa toda por dentro. Um amigo... Eu auxiliei ele a fazer a carretinha dele. Um amigo lá da Paraíba, o Guilherme. Ele tinha passado a fiação dele por fora. Aí eu falei pra ele passar por dentro. Que por fora fica muito feio. Então é isso aí, pessoal. A lancha tá aqui ao lado. Dia de manutenção hoje. Tá aqui no chão. Fazer a manutenção. E depois eu sozinho engato a carreta aqui embaixo. Vou puxando no guincho. O guinchozinho de catraca. E aí eu sozinho consigo colocá-la em cima da carreta. Esse guincho aqui. Ele é de... 2.500 libras. Mas ele já pegou uns apertos e um na engrenagem aí, ó. Não sei se dá pra ver. Mas eu já comprei um elétrico. Pra tentar melhorar. Comprei um elétrico. Fica melhor, né? Só apertar o botãozinho. Aí eu vou fazer a instalação. E depois eu posto um vídeo pra vocês também. Mostrando detalhes do guincho elétrico. Que eu procurei no YouTube. E não achei muita coisa, não. Aí eu vou fazer um vídeo bacana aí. Mostrar pra vocês. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, se puder dar aquela força no canal. Se inscreve no canal. Dá aquele like, né? Que ajuda bastante aí. Dá uma empolgação na gente fazer esses vídeos aí. Beleza? Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Então vocês viram aí que a questão da revisão é muito importante, né? Pra você não ficar na mão, não ficar no prego por aí. Não ficar em situação complicada. Então, quero agradecer você que viu esse vídeo. Compartilhe. Se inscreva no canal. E dê aquele like. Beleza? Valeu. Um forte abraço. Um forte abraço.